Ouvir o verso Terrateiro Amor pra mim inteiro E muito mais E ainda mais Faz teu corpo em festa Para o meu chegar E o tempo que nos resta Só vai ser pra amar E guardo o meu cansaço No teu braço tão amigo E vem comigo Pelo espaço No meu abraço Trago desenganos Mas ainda trago planos Em cada erro meu Eu aprendi um pouco O corpo solto Já liberto Eu vim de peito aberto Vim pra me entregar Vim para ficar Vim pra me entregar Vim pra te encontrar Vim para ficar Trago desenganos Trago desenganos Mas ainda trago planos Em cada erro meu Eu aprendi um pouco O corpo solto Eu vim de peito aberto Eu vim de peito aberto Vim pra me entregar Vim para ficar Vim pra te encontrar Eu vim pra ficar Vim pra me entregar Eu vim pra ficar Vim pra ficar Vim pra ficar Vim pra ficar